Pronto, gente, eu vou deixar as palestrantes falarem Eu só quero lembrar a vocês que hoje inicia oficialmente A segunda semana de enfermagem integrada Com isso, vocês devem acessar não mais a plataforma do EVEN Ou não somente também o Instagram Está disponível também a plataforma do IFPE virtual Todos aqueles que se inscreveram receberam por e-mail Na sexta-feira, um e-mail com instruções de como entrar na plataforma Vocês receberam um login e uma senha provisória E aí a partir desse login, senha provisória e o link que está lá no e-mail Vocês seguem para a plataforma do IFPE virtual Para conseguir ter acesso a todos os conteúdos que foram preparados nas sessões temáticas Eu espero que a gente possa fazer um ótimo evento com a participação de vocês Não só nas lives, mas também nessa plataforma virtual Inclusive, ao final dessa live de hoje As nossas palestrantes vão responder as perguntas de vocês Lá no chat, que vai estar disponível nessa plataforma virtual Tá certo? Então eram só essas meras palavras que eu ia dizer E abro agora para as nossas palestrantes do dia de hoje Falarem as professoras Angélica Godoy e Micheline França Ok? Obrigada Boa tarde, pessoal Só relembrando o título da palestra da gente Enfermagem, a profissão do ano Contribuições de Florence Night Gale Para os enfrentamentos atuais Vou convidar aqui a professora Micheline Para conduzir a palestra Nessa parte inicial Paciência, gente Naturalmente não é blogueira Boa tarde, Michelle Boa tarde, Angélica Boa tarde a todos que estão assistindo a live Faço a palavra para você, Micheline Professora Micheline Também conceituada Foi do nosso Campo Belo Jardim E hoje está abrilhantando Colega de Abril Lima Quero inicialmente agradecer Saudar a Angélica Saudar a Camila Todos os membros Da comissão organizadora desse evento Ao passo que eu agradeço pelo convite Me senti muito honrada De participar também desse momento Essa já é a segunda semana De enfermagem integrada do IFPE Mas agora é a primeira Que temos os três campi Que tem cursos de enfermagem Que estão participando ativamente Todos os professores estão muito felizes É muito gratificante para todos nós Fazer essa construção conjunta E eu quero parabenizar a comissão Porque a plataforma está muito bem construída Tem materiais maravilhosos Quero agradecer a comissão como um todo Na pessoa da professora Camila Aquino Por ter me convidado para participar E vamos iniciar essa fala Também quero agradecer A oportunidade de trabalhar novamente com a Angélica Trabalhei com a Angélica no Campus Belo Jardim Nós dividimos algumas disciplinas Emergência, UTI E nós sempre trabalhamos com integração maravilhosa Ela é uma profissional extremamente competente E é uma honra poder trabalhar com você novamente Agora eu quero iniciar nessa fala de hoje A gente dividir os conteúdos Para não ficar repetitivo E aí se eu for entrando na sua fala Angélica, dá um grito Que aí a gente se resolve Mas eu gostaria de iniciar A Angélica já falou no início O título dessa live Mas o título é Enfermagem, a profissão do ano Contribuições de Florence Nightingale Para enfrentamentos atuais Não sei se todo mundo que está aqui assistindo Já procurou saber Por que a enfermagem é a profissão do ano Será que é por causa da pandemia Por que foi que isso aconteceu Isso foi estabelecido Lá em 2009 O Conselho Internacional de Enfermagem Juntamente com a Organização Mundial da Saúde Eles decidiram instituir O ano de 2020 Como o ano internacional da enfermagem Eles decidiram isso Para aumentar a valorização A visibilidade dessa profissão E traduzir essa visibilidade Em melhores condições de trabalho Melhor remuneração Para esses profissionais Então já estava instituído E logo em 2019 Eles lançaram a iniciativa Nursing Now Que já começou com diversos procedimentos Para valorização profissional E aí em 2020 O ano do bicentenário de Florence Por isso que esse ano Que foi estabelecido Como o ano da enfermagem Fomos acometidos Iniciou em 2019 Mas foi realmente admitida Como uma pandemia Em 2020 E aí nós estamos Enfrentando Toda essa situação Agora Então nesse momento inicial Eu vou fazer Uma espécie de Alocação de vocês Na situação que a enfermagem Está vivenciando Nesse momento E aí a Angélica Vai fazer esse paralelo Com Florence E a nossa atuação Como enfermeiros Em todo esse momento Bom A enfermagem Ela tem uma representatividade Excepcional Aqui no Brasil Nós temos aproximadamente 2 milhões E 300 mil Pouco mais que isso 2 milhões E 300 mil Profissionais de enfermagem Inscritos nos Conselhos de enfermagem No mundo São aproximadamente 28 milhões De profissionais Da enfermagem No entanto O Conselho Internacional De enfermagem Ele estima Que tem ainda Um déficit Antes da pandemia Um déficit De aproximadamente 6 milhões De profissionais Da enfermagem Então Ainda é um campo Que precisa ser expandido E essa estratégia Do ano da enfermagem Era para colocar Isso em evidência Era e é Para colocar isso Em evidência Que nós precisamos Formar Mão de obra Capacitada Para trabalhar Na enfermagem Valorizar A nossa profissão E aí Também está estabelecido Existe esse dado Da OMS Que mais de 50% Da força de trabalho Em saúde É composta Por profissionais De enfermagem Então A nossa representatividade Da nossa profissão Em todo esse contexto Ela é enorme E nunca Vivenciou-se Tanta visibilidade Da enfermagem Como tem sido Nesse contexto Da pandemia Então Associada A toda essa estratégia Do ano Da enfermagem Nós temos também A questão da pandemia Que colocou em evidência A importância Do nosso trabalho E aí Onde é que está A enfermagem Em todo esse contexto A enfermagem Ela está posicionada Onde ela sempre Se posicionou Que é na linha de frente A linha de frente Que a enfermagem Sempre esteve No combate Às pandemias E epidemias Que existiram Até hoje Então Nessa pandemia Que nós vivenciamos Atualmente Não poderia ser diferente A enfermagem Ela está Sim Na linha de frente E aí A primeira vez Que eu vi Esse termo Linha de frente Me veio à mente Eu quero que Talvez vocês Reflitam também O que veio à mente De vocês Mas Eu lembrei Daqueles filmes De guerra Que mandavam Os soldados Na linha de frente Para enfrentar Um inimigo Que ninguém sabia Como vinha Ninguém sabia Quais seriam As armas Que eles iriam utilizar Para ataque E nós estamos Vivenciando Hoje uma guerra É a nossa guerra Contra o inimigo Que é esse novo Coronavírus Então A enfermagem Ela foi Desde o início Quando Esse agente Biológico Ele Era pouquíssimo Conhecido Ainda temos Muito a descobrir Principalmente Em questão De tratamento Na busca De cura Mas Desde o início A enfermagem Se posicionou Nessa linha de frente E continua Até hoje Enfrentando Diversos desafios Como Por exemplo Instalações Provisórias Que foram Instituídas Para cuidar Esses pacientes Sem a devida Estrutura Necessária Utilização De materiais Que não são Os mais adequados Equipamentos De proteção Individual Escassos Por vezes Até faltantes Tendo que adaptar Tendo que utilizar Por um período Superior Ao indicado Pelo fabricante Então Nessa linha de frente Que a enfermagem Está posicionada Existem diversos Desafios É um desafio Para a gestão É um desafio Para os profissionais Que estão atuando É um desafio Para a sociedade Que também Está vivenciando Diversas situações E aí Como é comum Na linha de frente Nas batalhas Dos filmes E Outras situações Infelizmente Acontecem as baixas E nós estamos Sofrendo com A perda De colegas De profissão Que estão atuando É O O doutor Manuel Neri O enfermeiro Presidente do COFEM Na sua Na sua fala Sobre o O dia 12 de De maio O dia do enfermeiro Ele falou Que temos 12 mil Enfermeiros E técnicos E outros profissionais Da enfermagem Acometidos Pela Covid-19 E 98 mortos Ele falou Esses dados Eu anotei São 98 Colegas Nossos De profissão Que estudaram Como nós Que Abraçaram A profissão Fizeram O seu melhor E acabaram Ficando Ficando Nessa linha De frente Nessa batalha Acabaram Perdendo Essa batalha Mas que A enfermagem Ela continua Nessa linha De frente Continua Batalhando E eu quero Agora Nesse momento Eu já tinha Até falado Com a Angélica De a gente Também fazer Um momento De silêncio E refletir Sobre todos Os nossos Colegas Que acabaram Perdendo Essa batalha Para Esse novo Coronavírus Agora que Nós tivemos Esse momento De reflexão Eu trago A fala Do doutor Tedros Adhanom O diretor Geral Da OMS E aí ele Falou Que a enfermagem Os profissionais Da enfermagem A enfermagem Ela é a espinha Dossal De qualquer Sistema De saúde Então assim Mais uma vez Corroborando A importância Da enfermagem Nos diversos Contextos Nos diversos Sistemas De atenção A saúde E aí eu trago Essa reflexão Sobre a nossa Atuação Como enfermeiros Por que Nós somos Formados Para trabalhar A enfermagem Ela cuida Não da doença O foco Da enfermagem Não é a doença Em si O foco Da enfermagem São pessoas Famílias Coletividades Humanas Nos diversos Contextos Do ciclo Vital A enfermagem Ela cuida Das pessoas Desde antes Do nascimento E aí nós podemos Citar A atuação Da enfermagem No planejamento Reprodutivo A atuação Da enfermagem Obstétrica Nós teremos aqui Também nesse evento Uma live Sobre os desafios Da enfermagem Obstétrica Frente a essa pandemia Então a enfermagem Ela atua Desde antes Do nascimento Com a visão Holística Muito bem Mariana Até após A morte Então a enfermagem Ela está em todos Os processos Do ciclo Vital Após a morte Nós podemos Citar Os cuidados Com o corpo Após a morte Só que esses cuidados Eles não são Pontuais De como eu vou Prestar Aqueles cuidados Ao corpo em si Mas a enfermagem Cuida da pessoa Família Coletividade Então aquela Pessoa Que agora é um corpo Que você está Prestando cuidados Ela é o amor De alguém Então a gente Também tem isso Na nossa formação Então ela está Inserida numa família Ela tem seus entes Queridos Que estão Vivenciando Essa perda E aí a gente Tem também A nossa perda Como profissionais Que aprendemos Que fomos formados Para cuidar Para que aquelas pessoas Atingam a cura E nós sentimos O sucesso Do nosso trabalho Mas quando Existe essa perda Nós também temos Essa questão Emocional Também falaremos Disso Nesse evento Nessa semana De enfermagem Teremos uma live Nessa questão De saúde mental Mas aí A enfermagem É a espinha dorsal De todo o sistema De saúde E quando a gente Para para refletir Realmente A enfermagem Ela ocupa Todos os espaços Espaços de cuidado Espaços de gestão Espaços de educação E eu acredito Que a sociedade Ela está Vivenciando tudo isso Está se tornando Muito evidente Tudo isso E aí Toda essa questão Da enfermagem Espinha dorsal A enfermagem Na linha de frente E aí Estão Tratando isso Como heróis Nos tratando Como heróis Os profissionais De saúde Eu deixo também Eu saúdo aqui Os demais profissionais Da equipe multidisciplinar Que é muito importante Nesse tratamento Nesse enfrentamento Mas vamos aqui Focar na enfermagem Algumas pessoas Nos falam Como heróis Só que eu não digo Que nós somos heróis Heróis Dá aquela ideia De invencibilidade Dá aquela ideia De Que não tem Outras questões Eu não Nos chamaria De heróis Mas eu chamaria De guerreiros Nós somos guerreiros Estamos na batalha Assumindo a nossa Responsabilidade E aí eu lembrei Daquela música De Gonzaguinha Guerreiros São pessoas São fortes E são frágeis Não somos heróis Mas somos guerreiros E somos guerreiros Fortes Quando Esse profissional Deixa a sua família Deixa o conforto Do seu lar Para estar Nos serviços De saúde Prestando assistência Às pessoas Que muitas vezes Ele não conhece Esse profissional Ele é forte Quando ele está Em casa Contribuindo Para a formação Dos colegas De profissão Atualizações Construindo Tecnologias De cuidado Construindo Tecnologias Leves Que podem Atuar Na educação E saúde Da população Esses profissionais Eles são fortes Quando são gestores Quando estão Junto Com a sua equipe Quando estão Atuando Frente a esse Dimensionamento De pessoal Muito restrito Que está cometendo Os diversos Serviços De saúde Só que esses Guerreiros Eles também São frágeis Todos temos As nossas fragilidades Todos temos Os nossos medos Temos medo De quando Voltamos Para casa Transmitir algo Para a nossa família Transmitir algo Para os nossos Entes queridos Temos medo De ser contaminados Temos medo De Temos medo Dos nossos Colegas Nossos amigos Serem contaminados Morrerem Como tantos Já morreram Então nós temos Essas Esses pontos Fortes Mas também Esses pontos Frágeis E a ideia De heróis Ela só evidencia Os pontos Fortes Meio que Despersonifica Esse profissional Enfermeiro E aí Esse profissional Esses profissionais Da nossa categoria Eles estão Enfrentando Um aumento Da carga De trabalho Porque Infelizmente Muitos Estão adoecendo Muitos Colegas De trabalho Estão adoecendo E muitas Pessoas Da população Estão adoecendo Então Esse aumento Na demanda Faz com que Se necessite Muito mais Profissionais De enfermagem Atuando Trabalhando Quando Existe Essa restrição Do dimensionamento De pessoal Pode ser Que gere Uma sobrecarga Daqueles profissionais Que estão Trabalhando Só que A enfermagem Minha gente É diferente Precisa-se De ventiladores Mecânicos Chegou A pandemia Estamos Precisando De muita Quantidade De ventiladores Mecânicos Então Vai se Buscar Nas indústrias Como Como fazer Novos Ventiladores E disponibilizar A enfermagem Não A enfermagem Ela segue O itinerário Formativo E nós temos Que agradecer Muito disso A nossa Maravilhosa Florence Que a Angélica Vai falar Um pouco melhor Mas Enfermagem Não é Minha filha Está passando Aqui na rua Venha cá Vou lhe ensinar Como dar uma injeção Como faz assim Assim Bota para trabalhar Na pandemia Não é assim Nunca se cogitou isso Por quê? Porque a enfermagem Ela vem se estabelecendo Como ciência Então não existe Formar profissionais Agora Para atuar Na pandemia Existe Verificar Quais são Os recursos Humanos De enfermagem Que nós temos E capacitar Então Como seria isso? No mundo inteiro Têm sido lançadas Estratégias Como por exemplo Postergar A aposentadoria Daquelas pessoas Que já tem Todos os pré-requisitos Para aposentar Em alguns países Também estão vendo A possibilidade De adiantar A formatura De profissionais Que estão Próximo A formação De fazer O estágio Já atuando Na pandemia Tem sido vista Essa possibilidade E também Aqueles profissionais Que tem A formação E enfermagem Mas não estão Atuando Atualmente Na clínica Então Fazer com que Esses profissionais Eles passem A atuar Na clínica No entanto É necessário Fazer uma Formação Continuada Desses profissionais Então Um treinamento Deles Sobre O setor Que ele vai Trabalhar Com aquela Especificidade Da população Que ele vai Trabalhar Então Tudo isso É necessário Os enfermeiros Técnicos De enfermagem Que vão Trabalhar Nisso Eles precisam Ser constantemente Atualizados E por que Por que Tudo isso Por que Toda essa Preocupação Porque a Enfermagem É ciência E a Enfermagem Passou a ser Vista como Produtora De ciência Produtora De conhecimento Científico É muito A partir de Florence Devido a Essa A essa Visão Que ela teve Além do seu Tempo Então Hoje Tudo que nós Estamos vivenciando A nossa Forma de Enfrentar Como nós Somos vistos Pela sociedade Atualmente Muito nós Devemos ao Trabalho que Iniciou Lá com Florence Que agora Eu vou passar A palavra Para a Angélica Que nós vamos Falar um pouco Mais Sobre isso Pessoal Como antes A nossa Mesa Eu gostaria De agradecer O que A gente A gente A comissão E espero Poder contribuir Um pouco Com vocês Sobre a História De Florence E como Ela pode Ser Como ela Pode Não Ela deve Ser Exemplo Para nós Há 15 Dias Eu me aprofundei No estudo Bibliográfico Sobre quem Era Florence Night Game A gente Muitas vezes Estuda a História Da enfermagem E Muitas vezes Quando entramos Na faculdade Não temos Aquela maturidade Para compreender Como bem A professora Jaqueline Falou Na Pré-abertura Que precisamos Conhecer O nosso Passado Para projetarmos Nosso futuro Trabalhando O presente Então Florence Quem era? Era uma mulher Rica Porém Muito Culta Ela vinha De uma época Que as mulheres Não Não eram Estudadas Pouco Se ensinava As mulheres Ela teve A partir Da educação Do seu pai O estudo Do Do trivium E do quadrivium Que é Formas de estudo Da linguagem Das matemáticas É um estudo Bem complexo Então Por esse estudo Da linguagem Florence Se baseava No estudo Do Teve sua formação Estudo Da retórica Da gramática E da dialética Que são formas Diversas De compreender A linguagem São essenciais Para que a gente Consiga ter Uma boa Interpretação Um bom Pensamento Reflectivo E críticos E ela Teve essa base Era uma mulher Que era culta Falava Em cerca De sete idiomas Muito Devido a ela Ter vivido Em diversos países A família Era de origem Britânica Ela nasceu Na Itália Mas Viveu Boa parte Na Inglaterra E a partir Da sua formação Ela se identificou Com o cuidado Aos enfermos E entendeu isso Como uma vocação Para ela Ela começou A pensar De que forma Ela poderia Melhorar A vida Das pessoas Através De técnicas Em saúde Então ela Teve uma parte Do estudo Ela se empenhou Em estudar saúde Em estudar Conceitos médicos E a partir Daí Ela enfrentou A família E a família Negou Ela respeitou Esse tempo Pois Sabia Que era Algo Muito difícil Mas depois De quatro anos Ela Disse A família Que iria Se empenhar O cuidado Dos enfermos E foi Então Com muito vigor Com muita força Com personalidade Forte Ela Pouco tempo Depois Foi para A guerra Da crimeia Que é a história Icônica dela E lá Ela fez Diferença Só que Florence Porque ela É a base De toda a enfermagem Porque A partir dela Nós temos O que Muito antes De ser falado Esse conceito Hoje Ela já Trabalhava Com a prática Baseada Em evidência Então Florence Utilizou Da ciência Através Porque fazer ciência Nada mais é Do que Ter o pensamento Crítico Reflectivo A partir da realidade E aí nós Identificamos algo E a partir Daquilo Nós tentamos Através De um método Do cientista Comprovar Se aquele fato Realmente Reflete ou não A realidade Se aquele fato É a verdade E ela Conseguiu Fazer isso Ela ainda Quando chegou Lá No hospital De campanha Ela observou Que a morte Dos soldados Se dava muito mais Por condições sanitárias Do que Por Devido Aos ferimentos Dos soldados E aí Ela fez um apelo Muito inteligentemente Ela fez um apelo A Império Britânico Através De um De um artigo Que ela enviou Para a revista The Time E aí ela enviou E publicou No jornal As condições sanitárias Fazendo um apelo Que precisava Realizar transformações No hospital de campanha E aí meses Depois Eu acho que Quase seis meses Depois que ela Estava lá Ela conseguiu Uma equipe Para reformular Reformar Todo o hospital De campanha Para colocar Nas condições sanitárias Adequadas Mas para isso Ela passou Quase seis meses Fazendo um levantamento E como eram as condições Para poder justificar Então Ela Ela juntou Provas Ela Organizou Todas as informações E E apresentou Essas informações E então O governo britânico Atendeu Seus apelos E montaram Reformaram Todo o hospital E a partir daí Ela tem aquela Queda No índice De mortalidade De 42% Para 2% Com medidas sanitárias Com medidas Prioritárias Como lavagem Das mãos Ao cuidado Com os pacientes Organização Dos leitos Por gravidade E aí Ela colocou Instituiu Que os pacientes Mais graves Ficariam próximos A equipe de saúde A vigilância No período noturno Por isso Que ela tem O nome icônico De dama da lamparina Inclusive recebeu No pós-guerra Alguns poemas Referentes a isso E aí Por essa vigilância Ela também Conseguiu Reduzir a mortalidade Medidas sanitárias E aí A partir daí Florence Institui a teoria Ambientalista Que anos depois Ela vem escrever Vem escrever Diversas cartas Diversos livros Eu não sei se vocês sabem Mas existe uma coletânea De livros Da professora Lynn McDonald Que é uma Professora universitária De formação Em sociologia Tem formação em sociologia Que escreveu Que escreveu Que escreveu uma coletânea De 16 livros É associar Ela tem um estudo Que eu admiro O que eu mais admiro Dentro do que eu vi Da história de Florence É que ela tem a capacidade De associar A Os diversos tipos de estudo Então ela estudou filosofia Então isso ela empregava E você observa Que dentro da personalidade dela Ela utilizou isso Para apoiar Para ter firmeza Então muitas vezes A gente está Em uma situação Hoje De conflito psicológico E muitas vezes Nos faltam Algumas compreensões Até talvez Diz de filosofia Isso ajudaria A gente a compreender O que somos Como estamos Nesse ambiente E que papel Nós estamos desempenhando Hoje E isso é muitas vezes Ampliado pelo estudo Da filosofia Então O que eu admiro dela É ter essa capacidade De associar Os diversos saberes E aplicá-los Muito bem A enfermagem E isso ela soube A aplicar Então ela Utilizou desses outros saberes Para poder saber Se fazer respeitável Então Ela conseguiu Convencer Mostrar Dados Epidemiológicos Conseguiu convencer Ela foi pioneira Em utilizar Infográficos Ou seja São gráficos Que facilitam A compreensão Matemática Dos dados Das informações Então O gráfico de pizza Não foi inventado Por ela Mas Ele passou A ser bastante Utilizado Principalmente Como ferramenta De convencimento Para políticos E leigos De que tais medidas São necessárias Através deles E os gráficos São bem mais simples De serem compreendidos Do que muitas vezes Algumas tabelas Então Isso é algo Ilustrativo Então ela foi pioneira Em fazer uso Desses instrumentos Ela sabia muito bem Matemática E não manipulou Ela utilizou muito bem Os números Para mostrar Algo que era óbvio E ela comprovou Então ela tinha Formação em estatística Que muitas vezes É bem mais Eu acho apreciado Que ela é estatística Do que nós Enquanto enfermeiros Pelo feito dela Enquanto enfermagem Porque ela é a fundadora Da enfermagem Científica É a fundadora Da primeira escola secular Porque Como alguns Bem sabem A enfermagem Era atrelada Ou a uma profissão Associada à religião Ou aos cuidados De leitos Que geralmente Eram pessoas Eram mulheres Que eram prostitutas Ou pessoas Que não tinham Nenhum outro tipo De emprego E aí delegava-se Esses cuidados A essas pessoas E ela mudou Essa visão Então quando ela voltou Da guerra da Crimeia Ela conseguiu mudar O sistema de saúde Da Inglaterra Ela recebeu Condecoração Foi a primeira mulher A receber uma Condecoração Da Ordem do mérito Então Foi um feito Extraordinário Para uma mulher Naquela época É um fato curioso Que muitos Falam da maldição De Florence Descontraindo um pouquinho Aqui Muitos pensam Que Florence Nightingale Era solteira Porque não teve escolha Do contrário Quando você olha A biografia dela Ela foi por escolha Ela teve diversos Admiradores Inclusive Teve um namorado Que era político E poeta E namorou com ela Nove anos E ela optou Por não casar Porque isso Atrapalharia A missão Que ela tinha Ela entendia A enfermagem Como missão E utilizava De todo o seu intelecto E de toda a sua força Para mostrar Que a enfermagem Era uma ciência E que precisava Ter mudado Todo o sistema De saúde Que os hospitais Precisavam De enfermeiros Capacitados De enfermeiros Que tivessem estudo Para acabar Com aquela bagunça Que era na época Que o cuidado Era delegado A pessoa Que estava Muito mais Preocupada Em ter algum dinheiro E ter que cuidar Dos doentes E fazer algo Realmente Compreendendo As técnicas Então ela Conseguiu demonstrar Isso com os setores Do hospital Imperial E Foi o primeiro Instituindo enfermeiras Nas enfermarias De pacientes Mais gratos Só que os indicadores Do hospital Não melhoraram Então ela teve Outra batalha Para conseguir provar Que A A necessidade Deveria ser Em todo o hospital E aí ela comparou Através Do médico Esquente Ela comparou O índice de mortalidade Das enfermarias De pacientes graves Com o índice de enfermarias De pacientes Que não tinham Tanta gravidade E era bem próximo E ela conseguiu Reduzir Das enfermarias O índice de mortalidade Das enfermarias De pacientes Mais graves Através De enfermeiros Treinados E a partir Dessas informações Optou-se No hospital Por ter Uma formação Formal Desses enfermeiros Não ser qualquer indivíduo Prestar esses cuidados Então Florence É a essência Do que a gente tem As quatro competências Que queremos Como base Do enfermeiro Profissional de enfermagem Que é A assistência A educação A administração E a pesquisa Então Florence Usou da pesquisa Para conseguir O feito De ter a primeira escola De enfermagem No Imperial King College Ela formou O primeiro curso De enfermagem E isso aí Se expandiu Pelo mundo Ela tinha Uma preocupação No livro dela O primeiro livro Que ela escreveu Sobre o fundamento Da enfermagem Ela Ela teve a preocupação De difundir Esses conhecimentos Em uma linguagem Simples e clara Então Era uma mulher Que tinha um conhecimento Rebuscado Mas ela tinha A consciência Da importância Da difusão Dessas informações De forma clara E de forma que O máximo de pessoas Pudessem se dedicar A estudar E aprender aquilo Então Você vê que ela Tinha uma preocupação Em gerar E multiplicar Esses conhecimentos E A partir da pesquisa Também Ela fundamentou A sua A sua assistência Nada do que ela fazia Era baseado No mero acaso Estudo Quando não se tinha O conhecimento Ela testava as hipóteses Ela gerava as hipóteses E ela testava E a partir De ser efetiva Ou não Ela iria empregar Ou ela iria Mudar e reformular Essas hipóteses Então a prática dela Era baseada em evidências E é isso que eu vejo Que temos que Começar Cada vez mais Incentivar E praticar Então Se entramos Na área de saúde Nós temos Pura obrigação Pelo resto De nossas vidas Estarmos Nos atualizando E é essa Principal ferramenta Para a gente Enfrentar Principalmente Um inimigo Desconhecido Foi a partir Da busca Do conhecimento A partir da busca Da ciência Que nós Estamos conseguindo Enfrentar A solução Nós não ainda temos Mas eu creio Que o esforço Esse esforço Coletivo Vai Contribuir Para que a gente Consiga O mais rápido possível Resolver essa situação De pandemia E voltando Para a competência Da administração Florence Soube muito bem Liderar Ela Soube muito bem Ser influente Usar sua capacidade De Convencimento Usando Por base A ciência Os fatos Contra fatos Não há argumentos Muito difícil Contra argumentar E justificar isso Então não é à toa Que Florence Hoje O NIJES Que é o Sistema Público De Saúde Britânica Ele é um dos melhores Do mundo Ele é público E Ele tem por base Muito do que Florence Nightingale Deixou por lá Enquanto saúde pública Creio que o Brasil Não seja melhor Por dificuldades Que todos nós sabemos Por questões Políticas De corrupção Mas O SUS É muito baseado Muito parecido Do que prega Do que faz O NIJES Né Então É O que é que Eu venho aqui Trazer umas reflexões Que eu venho tendo Esses dias Tanto isso tudo Então Nós não podemos Dissociar Essas Quatro competências Que nós temos Enquanto enfermagem E não fica Só a cargo Do enfermeiro Porque A gente que trabalha Com curso técnico A gente também Observe muito Dos professores O compromisso Em formar Profissionais De competência Contrível Crito Reflectivo E que eles Têm autonomia Mesmo sabendo Das limitações Legais Que ele tem Em construção Mas isso não impede Que ele seja Um indivíduo Que possa Contribuir Promover Saúde E promover Melhorias Na enfermagem No inferno E isso é O objetivo Algo Ação Que é Observe Era da época De atendente Eles têm Uma certa Limitação Não porque eles Quiseram Mas a formação Foi diferente Hoje a gente Forma técnico Com outra visão E é tanto Que muitos Seguem Mesmo que não Seja na carreira De enfermagem Mas seguem Outras carreiras Brilhantes Ou até mesmo Muito brilhantes Dentro do sucesso E se destacam Em diversos Empresos E aí Só Fechando Já passando O que o Michelin Falou Do déficit Dos enfermeiros Eu vejo Que o Brasil Até Conseguiu Expandir Mas eu acho Que a gente Pode trabalhar Melhor Mais profundamente Enquanto Qualidades Eu acho Que a gente Tem Eu acho Que tem vaga Para todos Mas a gente Tem que começar A utilizar Da ciência Da prática Em evidência E provar Porque infelizmente Se nós não Buscarmos Ferramentas De provar Que somos Importantes Nós vamos Cair no esquecimento Depois que essa Pandemia passar Hoje temos Visibilidade Mas nós temos Que nos fazer Visíveis Por todo o tempo As pessoas Até hoje Não compreendem Muito bem O trabalho Da gente Os nossos Familiares Os nossos Amigos Por ter contato Conosco Até compreendem Mas o leigo Ele não tem Essa compreensão Então a gente Tem que se fazer Compreensível O que fazemos Por que somos Importantes E provar As autoridades Que nós somos E a ciência O que nós Trazemos Enquanto ciência Enquanto bem Fundamentada É que vai nos Trazer Essa visibilidade Assim como Flores fez Era uma mulher Pioneira Ela Muito admirada Ela tinha um comportamento Diferente Ela fez mudanças Sociais Também Para fazer o que Ela fez Então ela Foi muito enaltecida Principalmente Pelo feminismo Na década De 30 e 40 Ali pela Grã-Bretanha Reno-Nego E é uma figura Que se tornou Esquecida Mas a gente Está ressuscitando Porque tem muito Que a gente Se espelhar Nela Dentro Trazendo para Nossa Realidade Então Eu acho Que enquanto O Brasil Talvez o problema Não seja Tanto desse A gente Eu acho Que forma De quantidade Adequada Até porque O gráfico Se vocês observarem No resumo Do relatório Que a gente Deixou lá Na página Do Mundo Tem a densidade De profissionais No Brasil Ela se está Bem próximo Do adequado O principal Desse É A Ásia Oriente Médio África Mas E tem um problema Muito grande Com Alguns países Que formam E tem Emigração Os enfermeiros Eles saem Do seu país De origem Para trabalhar Por condições Melhores E eu vejo Que isso é um mercado Crescente no Brasil Infelizmente A gente não tem Um salário De respeito Do grau Que merecemos E acabam E acabam Muitos profissionais Bons Emigrando Saindo daqui E levam Suas contribuições Para outros países E aí A SDS Também ocorre Nesses países Porque eles Acabam se acomodando Porque recebem Enfermeiros formados Em outras Regiões do mundo Então A gente tem Que lembrar Quem está Na assistência Fundamental Suicuidado Na prática Baseada em evidência Quando a gente Sabe argumentar Quando a gente Sabe discutir A gente não pode Se faltar somente Pelo que a gente A gente aprendeu Na faculdade Eu trago uma reflexão Quantos de nós Depois de um plantão Ou depois Depois de um momento Do plantão A gente vê um caso Que a gente Não tinha muito domínio Lá com a situação E quantos de nós Vamos estudar depois Eu trago aqui A reflexão Para a gente Principalmente Para quem está Na assistência E para vocês Que são alunos Então Quantos de vocês Vão para o estágio Estudando Para o estágio Quantos voltam Do estágio E vê um caso Interessante E vai ler o livro Não vejo isso Como um hábito Isso deveria ser Um hábito Na enfermagem Eu posso estar errada Espero que eu esteja Mas eu venho trazer aqui Essa reflexão Para todos nós Eu sei que A gente Como professor Muitas vezes Pela própria condição A gente é cortada E a gente Tem que estar Se atualizando Acaba É uma obrigação Nossa Trazer O que tem de mais atual Mas Principalmente A gente está Na assistência Às vezes Que acomodam Então Eu venho trazer Para vocês Não se acomodam Estudem Continuem estudando Embasando Sua prática Que a gente Vai conseguir A gente já está Fazendo nessa geração E vocês vão dar Continuidade Com muito mais força Então Tem a campanha A gente O 2020 É a campanha E a 2021 É a OMS Junto com a Nacional Que vai prorrogar Então a gente É o momento De a gente aproveitar E se fazer Reconhecido Tá E a prática Baseada em evidência Tem que ser Rota É por isso Que às vezes A gente é tão desvalorizado Porque quantas vezes Alguns Algumas pessoas Se constrangem De não saber Embasar A sua prática Né No momento de plantão Na situação Mesmo Às vezes A gente não tem A obrigação De saber tudo Mas quando a gente Vai lá E mostra Que olha É tal situação De tal forma A gente vai ganhando respeito E quantos enfermeiros Não são respeitados E não são modelos Porque fazem isso É sua rotina Então A gente tem que trazer Também a responsabilidade Aproveitar esse momento Infeliz Né De pandemia Mas aproveitar esse momento Pra gente se manter visível E fortalecer E a gente poder cobrar Nossas palmas A gente quer conquistar O piso salarial A gente quer A carga horária De 30 horas Mas a gente tem que provar Por que a gente merece isso E cobrar Né Outra coisa Liderança política Nós temos que começar A pensar E a formar Lideranças políticas Então É importante isso Ter pessoas Que tem afinidade Com liderança E começar A ocupar esses espaços Quantos de nós Não voltamos No deputado Que é Dono do hospital X e Y E só está preocupado Em explorar Nossa força de trabalho Né E muitas vezes A gente voltou Por interesses próprios A gente tem que buscar Representações públicas Não necessariamente Que sejam enfermeiros Preferencialmente Que sejam Mas pessoas Que tragam Que levantem A nossa bandeira E que vão A frente Lutar Pelo que nós merecemos Então Mas para isso Precisamos provar Que merecemos Outra dica Que eu vou dar A vocês Hoje à noite Vai ter uma Live com o professor Rafael Marinho E ele vai trazer Desafios e soluções Para a enfermagem No congresso Eu acho que é interessante Algumas pessoas verem Porque vai ser com o deputado Então vão discutir Pautas que são De nosso interesse Quais são os desafios Que ele vai ter lá No congresso Para enfrentar Infelizmente Nós não somos ouvidos Nós não temos Representatividade Eu lembro que teve Teve um colega Que em Pernambuco Foi candidato a deputado Estadual E não conseguiu Se eleger Isso é triste Ele era uma pessoa Que iria Lutar por nossas pautas Então Gente Parar de dissociar O conhecimento A gente precisa Estudar as coisas Na enfermagem Precisa Mas a gente precisa Associar a nossa realidade O estudo Ele é para a vida É tanto que nós Nos tornamos Depois que entramos Na enfermagem Ter os humanos Diferentes Trabalhamos Além do nosso Cognitivo Nós trabalhamos A nossa competência Emocional E muitos de nós Somos fortes Somos É tanto que Além do que somos nós E estamos Apesar das perdas Superando Tudo isso Então Trabalha o psicológico De vocês Trabalhem o emocional Busquem esse conhecimento Façam leitura Sobre isso Pratique Sejam honestos E estudem A partir desse reconhecimento E busquem bons exemplos Tá É a partir dessas pessoas Dessas ações Que eu creio Que a gente vai mudar É um processo lento Tem que ter paciência Na gente também A gente não muda As ideias de uma sociedade Em um, dois anos Tem uma busca Agradecemos a todos Atenção Foi um prazer Dividir essa live Com a Angélica Só falando um pouquinho No final Para agradecer E dizer que estou muito feliz A gente tentou construir De uma forma Que não ficasse repetitivo A Angélica também Trouxe várias reflexões Para a gente Que são necessárias Falei um pouco Do momento atual E a Angélica Falou um pouco De história E um pouco Do momento atual E reflexões Sobre ele Baseado em tudo Que Florence Nos representou Angélica Quiser falar Agradecer Atenção Lembre-se Que a enfermagem De hoje E a de amanhã Vai mudar Esses paradigmas Nós somos força Nós podemos Um beijo Tchau gente A gente encontra vocês Lá no chat Na plataforma Tirando as dúvidas Ok Encontramos vocês lá Tchau Um beijo Um beijo a todos Obrigada